No sábado 6 de abril, o Polo de Veranópolis da Univates promoveu uma oficina prática com a denominação Acidentes de Trabalho, como prevenir. O evento foi ministrado por José Roberto Eberle, engenheiro de produção e especialista em segurança do trabalho, também coordenador do técnico em segurança do trabalho da Univates. A reportagem da Estúdio TV conversou com Angelita Gasparetto, coordenadora do Polo de Veranópolis da Univates, que fala um pouco sobre o evento que foi ofertado neste sábado. Como vocês podem observar, agora o professor José está fazendo o segundo momento da aula teórica, mas já recebemos aqui no Polo de Demoia mais de 40 alunos para vivenciar momentos diferenciados e principalmente relacionados à segurança no trabalho, evitando acidentes, preservando vidas e principalmente contribuindo com a formação da comunidade veranense. Era um curso aberto para todos que quisessem, que desejassem. Haverá outras oportunidades, com certeza, porque o sucesso de hoje foi muito grande e nos mostrou o quanto é importante que isso seja ofertado para a comunidade. E também isso nos mostra o quanto a Univates pode nos ajudar, nos auxiliar, enquanto comunidade veranense, enquanto seres humanos. Para nós, enquanto Secovia, que é a entidade mantenedora, é uma grande satisfação ter essa parceria com a Univates, que oferece tantos cursos técnicos para aquelas pessoas que estão fazendo segundo grau, ensino médio, ou já concluíram, pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que gostariam de realizar o sonho de fazer um curso técnico, tanto para pessoas que gostariam de fazer um curso de faculdade, uma graduação e uma pós-graduação. A Univates é uma grande potência em todo o Rio Grande do Sul, uma das melhores notas do Enad e por isso a gente sabe que a gente está contribuindo com a formação de Veranópolis. A gente pensa em vidas, vidas humanas. E é isso que esse curso está proporcionando, a questão da vida, a vida sendo preservada. A reportagem também conversou com a diretora do Centro de Educação Profissional da Univates, Edi Facine, e fala um pouco sobre os cursos e o que é oferecido pela Univates nesta questão profissionalizante. Na Univates, em Lajeado, nós temos 21 cursos técnicos, nós temos mais de 1.600 alunos. Isso só para que as pessoas compreendam de onde a gente vem, né? E com uma experiência de mais de 20 anos também com escola técnica dentro da estrutura de uma universidade. Eu dizia hoje de manhã para o público que aqui esteve mais cedo, que esta estrutura sempre está à disposição de quem se vincula conosco, seja num curso técnico, num curso de extensão, num curso de graduação ou de pós-graduação, presencial ou à distância. Técnicos aqui para Veranópolis, nós estamos tratando, nos preparando para a oferta de 3. O técnico em edificações, que é a área da construção civil, preparando profissionais com capacidade para orçar obras, desenhar, fazer leituras de planta, fazer orçamento de obra, quantificar material, quantificar equipes de trabalho e fazer todo o controle de uma construção junto com um engenheiro, junto com um arquiteto, né? Então é um profissional muito importante para as empreiteiras. Outro curso é o curso técnico em segurança do trabalho, que é o que está sendo foco hoje aqui. E o segurança do trabalho é o técnico que é exigido pelo Ministério do Trabalho para todas as empresas, e ele faz isso, como a Angelita dizia, né Angelita? É preservação de vida e preservação de materiais. Ele protege o trabalhador, o conforto, a regularidade do trabalho, do lado do trabalhador, mas ele protege muito o empregador, a empresa, nos cuidados, a sua imagem, enfim, a sua credibilidade frente à comunidade, a confiança que estabelece a partir dos cuidados com o seu trabalhador. E também o agronegócios, que é o técnico que ele cuida da gestão de empreendimentos da área primária. Então não é um técnico agrícola, ele não é o que vai plantar, colher, mas é a pessoa que vai fazer toda a gestão. Nós temos N exemplos de estruturas dentro da área primária, estruturas muito condizentes com a necessidade das tecnologias atuais, só que muitas vezes se perdem na gestão. Então a gente fala que é um curso que cuida do antes da porteira, do dentro da porteira e do para fora da porteira, no sentido da compra, da gestão interna, de tudo e das relações de venda. E não só para a propriedade rural, mas para dispor esse profissional para aqueles comércios, para quem negocia com a área rural. Empreendimentos que são afins à área rural, à área primária. Então a gente convida as pessoas que se interessam por algum desses cursos, como disse Angelita, um aluno de ensino médio pode cursar, mas também aquele que quer mudar a sua área de trabalho, quer partir para um empreendimento próprio, venha, faça o curso. O Regina Sely sempre é o nosso forte aqui em Veranópolis e obviamente ele tem relação com o entorno todo, as cidades vizinhas. Excelentes oportunidades, as inscrições estão abertas e a gente vai começar os cursos a partir da metade do ano. Edi também falou um pouco sobre a parceria Univates e Secovia, que trouxe o polo para Veranópolis. Vou repetir uma fala do seu Zairo nas primeiras conversas que o grupo daqui manteve conosco. É um casamento de instituições que têm credibilidade e compromisso junto às suas comunidades e que se perceberam com afinidades de princípios. Essa responsabilidade em cuidar do ser humano, de participar realmente da vida da comunidade. Então, para nós é uma honra ter o Regina Sely como parceiro e a gente sabe que para o Regina é uma oportunidade também de ampliação, de visão, de pesquisa da própria qualidade do ensino. Nós temos também o que contribuir com a educação básica e vindo agora cursos técnicos para cá, a gente sabe que vai atingir faixas populacionais diferentes e uma necessidade cada vez mais do trabalhador ser bem formado, porque a gente não tem tempo para perder dinheiro, nem tempo para gastar a tua. Então, vamos aproveitar e fazer tudo bem feito com uma racionalidade, pensando no nosso ambiente também, fazer tudo com racionalidade também para expor de um tempinho um conforto para viver bem. E eu só acrescentaria que são duas instituições de ensino que elas sempre privilegiaram, principalmente a questão da educação. Regina Sely, 71 anos, Univat, 50 anos, duas histórias que se uniram em 31 de agosto de 2018 para construírem uma história de sonhos. E eu deixo o telefone também, Luiz, para a disposição, para quem tiver alguma dúvida, 3441-1586, pode conversar comigo, sou Angelita, ou com as outras meninas. que atenderem, nós estamos prontamente à disposição para tirar dúvidas, esclarecer, orientar e também realizar sonhos. Esse é o nosso objetivo. Angelita, é importante que quem quiser conhecer os cursos que você tem à disposição, pode vir aqui, também pode acessar na internet, né Angelita? Claro, com certeza. O site da Univats é bem completo, www.univats.br. Mas também você encontra na página no Facebook do Polo Univats Veranópolis, pega o telefone, vem aqui, é uma grande sensação a gente receber alunos todo dia. É muito bom isso, a gente fica feliz, porque a gente vê que a educação está fazendo o seu caminho, está realizando os seus sonhos. Com imagens e reportagens de Didi Luzato, direto do Colégio Regina Selle, do Polo da Univats, em Veranópolis, para Estúdio TV. Estúdio.